Não é essa, Isa! Calma! Queria te dizer que esse amor todo por você é heróico, é só heróico. A cada vez eu te amo, eu te mando, eu tô pensando em ser heróico. E é heróico, só de pensar que você pensou que era sério. Fala muito sério, eu quero ver que você acha que quando eu me descapelo, ao céu do gelo, eu tô aí. Eu gosto de você como quem gosta de vídeo do Youtube de alguém que vai falar. Eu gosto de você como quem gosta de uma celebridade ver. Eu já achei que deu uma massa de verdade. E eu pensei que era muito bom amar. Eu gosto de você como quem gosta de um perfil do Facebook de Zanotto casal. Eu gosto de você como quem gosta de quem já saiu de beber. Eu gosto de você como quem gosta de um perfil do Facebook de Zanotto casal. É só eu A cada eu te amo, eu te mando Tô pensando isso é heróico E é heróico Eu já achei que tô amado, liberado Falta com o velho, eu quero E você acha que foi meu de papel Oh, sim, meu belo Eu tô aí E eu quis dizer que esse amor todo por você Eu não me sinto meu de papel Eu não me sinto, não esqueça Eu não me sinto que stare Mas eu não me sinto, não me sinto EuARico